Salve, salve, rapaziada! O colecionador na área e hoje eu vou abrir aqui os recebidos aqui do canal. Esse aqui eu ganhei de presente de um borracha de Mato Grosso do Sul. O nome dele aqui, ó, cadê? É o... opa, deixa eu ver aqui. É o Wesley Vieira, da cidade de Batacuaçu, Mato Grosso do Sul, né? Eu risquei aqui a rua dele, que não é interessante, mas já agradecendo aqui, ó, ao Wesley Vieira. Obrigado, Wesley! Deus abençoe, né? E a galera que quiser enviar algum presente aqui pro canal do O Colecionador, pode estar mandando na nossa caixa postal O Colecionador. Só pra lembrar, o link também tá tudo na descrição aí, então sem mais teoria. E tem esse outro item aqui, que esse aqui veio da China pra mim. E aí? Será que ele veio certinho? Né? E outra? É uma caixa de papelão, mas num plastiquinho velho, sabe? Ai, sofrência! A gente vai pegar a nossa faquinha, né? Essa aqui é de cortar pão, pai. É a faquinha verdadeira. Ó! E ainda cega, ainda. Ah, entendeu? Cega! Ah, você não entendeu nada, né? Agradeceu o Borracha aí demais aí. Galera, tem lives no canal toda sexta, sábado... É, toda quarta, sexta, sábado e domingo, tá? Então se inscreve no canal pra dar essa força, porque isso ajuda demais, mano. Quem quiser enviar algum presente aí, ó... A gente tá aí nas atividades aqui do canal do colecionador. Cara, eu não sei o que que é. Eu lembro que o Borracha falou que ia me mandar um presente, eu não faço nem ideia o que que é. E outra? Pela descrição do rolê, onde é que tá a descrição? Tem aqui, ó... Peso 1,816 gramas. Rapaz, eu acho que é pesado o que tá aqui dentro, hein, mano? Vamos ver o que que o Borracha mandou pra nós aqui, ó... Emoções fortes, podemos sentir. Deixa eu ver... Não consigo identificar ainda. Não sei o que que é. Mas é um negócio pesado. Será que é um videogame? Aqui, deixa eu ver... Ainda não consegui identificar pelo plástico bolha. Caralho, Borracha. Isso aqui é que demais, hein? Opa, 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 ó... Que demais, mano. Ó, aqui, pai. Tá aqui, mano. Já tá aqui na minha mão. E eu nem sei do que que é, mas já tá aqui, mano. Vamos tirar uma. Uh, rapaz... Uh, preciosidade! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O Borracha tá emocionado, pai! Que demais! Meu irmão! Caralho, Borracha! Você tá emocionado, pai! Ele me mandou! Caralho, mano. De verdade mesmo? É não, caralho. É não, mano. É não, Borracha. Eita, cuzão, mano. Vamos começar por esses aqui, mano? Ele tá emocionado, o Borracha. Vamos começar com esses aqui, que esses aqui tá solto. Caralho, colecionador, o que que é? Eu não sei, pai. Eu não sei. Eu tenho esse problema de verdade. Ah, rapaz! E eu precisando de SEGA Saturno. E o cara me manda aqui, ó. The King of Fighters 96 do Saturno. Ó, que da hora. Ó, aqui nós temos aqui, ó. Daytona USA do Saturno. Esse outro aqui, ó. Speed Race do Saturno. Da hora. É, cara, é disso que eu tô falando. Street Fighter Alpha 2 do Saturno. Confia. Cara, essa mesa aqui, ela tá tombando assim, ó. Tem um outro aqui, ó. Qual que é esse? Street Fighter Zero do Saturno. Colecionador, é original? Não, é tudo CDzinho, prensadinho. Mas, mano, que carinho o cara teve, mano. Ó, a mídia aqui, ó. Tá zerada as mídias que ele tá mandando. Caralho, boa. FIFA 98. Ó, da hora. SEGA Turning Car. Isso aqui deve ser de corrida. Da hora, mano. Obrigado, borracha. Deus abençoe, mano. E outra, vai pra minha malinha do Saturninho, pai. É, cara, é disso que eu tô falando. E aqui, ó. Mano, eu tô vendo que ele mandou com carinho aqui, mano. Meu Deus, mano. Mandou aqui, ó. Shenmui. Esse aqui é o Shenmui do Dreamcast. Tá, vou abrir pra vocês. CDzinho prensadinho. Ó, que bonitinho, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Obrigado, borracha. Ó, pelo carinho, mano. Da hora. Mais que seja piratinha. Cara. Olha, olha o detalhezinho do rolê, mano. O carinho que é feito. E detalhe, ele não mandou só uma, não. Ele mandou duas, pai. Não. Ele mandou três, pai. Não. Ele mandou, foi quatro, pai. Ele tem problema de verdade, mano. Caramba, borracha. Caramba, borracha. Você é maluco, velho. Ah, aqui, ó. Shenmui. Essa capa tá igual a outra? Bom, mesmo esquema. Mesmo esquema de capinha. Da hora. Deixa eu tirar aqui. CDzinho. Vou mostrar pra vocês. Ó. Show de bola. Bonitinho. É, cara. É disso que eu tô falando. Mas tá emocionado. Ele mandou quatro Shenmui. Obrigado, borracha. Deus abençoe aqui, ó. E agora sim, ó. Eita, a última, a última é diferente. Ele mandou aqui, ó. Resident Evil 2. Do Dreamcast. Ó. É nada, mano. Ainda vem com o antimofo, ó. É, caramba. É disso que eu tô falando. É antimofo ou trouxinha de maconha? Deixa eu ver. É antimofo. Deixa eu cheirar de novo. É, antimofo. Confia. E aí tem um CDzinho aqui também. Deixa eu colocar de frente aqui, ó. Da hora. Tudo prensadinho. Olha a parte de dentro aqui, ó. Negócio muito bem, muito bem conservado, tá ligado? E vocês tá ligado que eu tenho o Dreamcast. Eu tenho o meu Dreamcast que é destravado por GDEMU. E eu tenho o meu Dreamcast, que é o que eu menos uso. Mas quando eu uso, eu uso CDzinhos da Old Game. Eu uso CDzinhos piratinha de época. Que é o meu Dreamcast da Hello Kitty. Inclusive, vou deixar até o card dele aqui. E eu vou abrir o outro aqui. Calma. Ele mandou outro Resident Evil. Mas não para de aparecer Resident Evil aqui, pai. São dois. Dois mais um aqui, tudo certinho. Ah, vem com antimofo. Ele mandou. É, cara. Ele disse que é antimofo isso aqui, mano. Que silicone de não sei o quê. Tá em espanhol essa miséria aqui. Confia. Obrigado, borracha. Deus abençoe. E agora o último jogo. Esse aqui. Na verdade, eu só tenho o Shenmue. Né? Agora ele mandou essa listinha de joguinho de Saturno. E já me ajudou. Porque Saturno, eu não tenho o Everdrive do Saturno. Ele mandou Street Fighter 3 Strike. É. A 3D. Ó. Aqui, ó. Da hora. Vem aqui o CDzinho. Bonito. Show de bola. Eu acho que era da coleção pessoal do Wesley. Eu acho que para ele não se desfazer, ele mandou para mim. Né? E borracha, obrigado, mano. Deus abençoe pelo carinho. Grandemente aí. Obrigadão mesmo. Esse aqui vai tudo para a nossa coleção. Para o nosso cantinho do Dreamcast. E o bom que está tudo bonitinho aqui e tal. E os CDzinhos, eu vou colocar tudo dentro da minha malinha do Sega Saturno. Né? E o bom que ele... Eu percebi uma coisa. Você mandou todos os CDs zerado, pai. Eu não sei se você chegou a usar. Não sei se era da sua coleção pessoal. Ou se você só apenas mandou. E agora, é esse foi o do Wesley. Wesley, obrigado pelo carinho. Deus abençoe. 1,8 kg aqui de CDzinho. E agora, a gente vai aqui. Esse item aqui, eu paguei R$56,50. Ou é invertido R$58,56. Esse aqui, ele veio diretamente da China. Ele demorou 12 dias para chegar. Lembrando que se você é novo no canal, se inscreve. Galera, deixa o dedo no like aí. Aperta o like. Dá essa força para a gente. Porque isso ajuda demais. Tá? E agora, nosso próximo... Ó, mano. O que já me surpreendeu é porque deu ruim nesse item aqui. Professor Daniel, por que que deu ruim? Porque eu comprei um item e o cara me mandou outro. É. E aí, o que que aconteceu? Eu acabei comprando mais do mesmo. Ou seja, eu comprei esse item aqui, ó. Esse adaptador, a galera, vende a R$200 no mercado livre. E eu paguei muito mais em conta. Só que, na descrição, eu vou colocar a imagem dele na tela. Ó, tá vendo essa imagem na tela? Essa imagem aí é do cartucho que eu comprei. Só que o cartucho que veio foi esse aqui, ó. Ó. O cartucho que veio foi esse. E aí, deu ruim pra mim? Por quê? Porque eu comprei aquele outro e depois eu comprei esse. E esse aqui que eu comprei por último, tá pra chegar ainda. E o outro, que não era esse, acabou vindo agora. Você não entendeu nada, eu também não expliquei direito. Então, ou seja, vai chegar um outro desse pra mim aqui, eu vou ter que vender esse. Mas o bom é que veio na caixinha, tudo bonitinho, né. Esse aqui é um adaptador de Mega pra Master. De Master pra Mega. Então, a gente vai poder rodar Master System no Mega Drive. Não que eu já não tenha uns oito adaptador desse, mas... Com esse encaixe. Ó, e tem até o botão Start aqui. No meu último review, no meu último vídeo de um box da China. Deixa eu testar aqui. Acho que tá até aqui, mano. Caramba, não tá aqui, mano. Ou tá? E eu não sei onde tá. Mano, eu tenho tanta coisa que eu não sei onde tá, mano. Quer ver? Esse outro, ó. Olha que legal. Deixa eu tirar. Ah, deixa eu ver. Aqui, ó. Tá vendo? Tem esses dois aqui, ó. Ah, caramba. O que que muda de um pro outro, colecionador? Muda o encarte. Se muito der sorte, muda o chip dentro. Se mudar o chip dentro, é diferente. Mas aqui eles são com encartes e labels diferentes. E isso agrega todos os valores pra quem é colecionador, né. Respeita a minha doença, pai. Eu tenho esse problema de verdade, né. Então as emoções são fortes. Conseguimos mais um adaptador. Colecionador! Mas e aí? Testa? Funciona? Vocês acreditam que desde o dia que esse primeiro chegou, eu não testei ele ainda por falta de tempo? É. Comprei da China. Só que aí o bom da China é que você ainda tem, ainda tá na garantia, né. E eu não quero nem se preocupar. Porque, mano, se isso aqui vier quebrado, pra recorrer vai ser foda. E detalhe, lembra da compra que eu fiz mês passado? A compra que eu fiz mês passado, dia 31, que veio a webcam nova, que a gente tava utilizando nas lives. E aí tinha um cartão de 512GB de memória, que eu fui taxado. Paguei R$199,00. E eu... E eu... Fui taxado em R$130,00. Você acredita que esse cartão não chegou ainda, pai? Ô, sofrência! E esse aqui eu comprei, ele foi dia 14. Chegou dia 26. Olha aqui, que interessante, mano. Poxa, é complicado, mano. Mas, vamos ver. Vou testar os dois agora, no próximo vídeo, tá? E ver se tá funcionando e quais minhas considerações finais. Se tem algum load, se tem algum problema. Agradecendo aqui ao Wesley, do quê? É o Wesley... É o Wesley Vieira, de Batacuaçu, Mato Grosso do Sul. Wesley, obrigado, borracha. Deus abençoe pelo carinho. Quem quiser enviar alguma coisa, caixa postal, o colecionador. Eu vou deixar os últimos vídeos aqui. Os cards estão na tela. Lembrando que ao final de vídeo de todas as quarta-feiras, tem live no canal. Então, cola na live. Valeu, rapaziada. Deus abençoe. Uhul!